Olá, crianças, você jovem, adolescente que usa o material do Educar em Casa. Agora vocês vão ter muito mais novidades, viu? Tem música, parlendas, poesia, muita coisa que você vai poder ler, curiosidades, aulas de campo com sugestões, visita museus, vocês vão conhecer museus, vão dar orientações de como você pode fazer leitura, dinâmica e outras formas. Então, chame os coleguinhas, venha ouvir, venha participar junto conosco do nosso material, envia e-mail dando dicas também. Se você enviar, com certeza nós vamos fazer o melhor para você, que nossa intenção é de que todas as crianças, de que todos os adolescentes, todos que fazem a prática do homeschooling, todas as crianças que estudam, possam ter um material que elas gostem, que tenha prazer. Então, estamos aí, aguardamos vocês, tá bom? Até mais!